Oi pessoal, tudo bem? Eu acho que eu vou trazer pra vocês uma grande novidade lá no 16º Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar que estará ocorrendo em Porto Alegre de 7 a 10 de novembro. E qual é essa novidade, gente? É o curso MBA em Segurança do Paciente e Gestão de Qualidade. É um curso que todos esperavam. Nós, da CCH Cursos e da Faculdade Inesp, lideramos há 15 anos a pós-graduação em CCH e CME com mais de 8 mil alunos pós-graduandos. Portanto, isto nos dá credibilidade e assegura qualidade para esse novo curso. Além disso, esse curso está sendo elaborado com lideranças expressivas nessa área, como os professores Vitor Grabois e Almerinda do ED, que já dão aula nos nossos cursos. Como você pode participar? Vá ao nosso estande, vote em nossa enquete, indicando a cidade em que quer o curso e fique isento da taxa de inscrição quando a sua turma for aberta. E não se esqueça, as turmas serão abertas nas cidades que tiverem mais pessoas interessadas. Portanto, nós temos um encontro marcado lá no Stand 29. Vem, vote na enquete e vamos ver se teremos curso em sua cidade. Até lá, pessoal!